Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, nossa aula de número 40, certo? Então, nós vamos continuar na nossa postila explorar para casa, certo? Então, vamos com a tia Jéssica lá para a página 37. Ah, e aí tem uma atividade muito divertida para vocês, meus amores. Olhem só, tem uma criança fazendo várias caretas, não é mesmo? Várias caretas. Então, agora vocês vão junto com a família aí fazer essas caretas, tá bom? Então, vocês vão fazer a primeira careta, a segunda careta, a terceira careta e assim por diante, até a última careta. E depois, vocês vão circular, vocês vão marcar para a tia Jéssica qual a careta que vocês acharam mais fácil de fazer, tá bom? Então, combinado. Depois, vocês vão lá para essa página aqui, ó, que é a página 39, meus amores. E nessa página, pede que vocês façam um desenho do colega com quem vocês mais brincam na escola. A tia Jéssica sabe que faz muito tempo que vocês não brincam com nenhuma menina na escola. Mas eu espero que vocês se lembrem de todos eles. A tia Jéssica vai falar o nome de todos eles para vocês se lembrarem. Então, tem a Alice, a Ana Beatriz, a Fernanda, a Mariana, o Rafael, o Pedro, o Luiz Henrique e a Lívia, né? Certo? Então, vocês vão agora desenhar o amiguinho que vocês mais se lembram, o amiguinho que vocês têm mais saudade. Nós vamos adaptar essa atividade, certo? Então, desenhe aí o amiguinho que vocês mais sentem saudade de brincar. E a mamãe vai colocar o nome do amiguinho aí embaixo. Para a tia Jéssica saber qual que é o amiguinho que vocês mais sentem falta. Tá bom, meus amores? E depois, nós vamos fazer essa página aqui, ó, que é muito divertida também, que é a página 41. Hoje, tem muitas atividades divertidas para vocês fazerem. Essa atividade, vocês vão brincar com a família de vocês com aquele jogo da memória, do tema frutas que a tia Jéssica pediu para vocês descartarem do final da pochila, explorarem atividades. Vocês lembram que vocês destacaram do encarte? Então, vocês vão pegar esse jogo da memória e vão brincar com a família de vocês. Depois que vocês brincarem bastante, a família, alguém da família de vocês, ou o papai ou a mamãe, vão fazer um desenho bem lindo aí na pochila para vocês pintarem bem coloridos, certo? Então, brinquem com o jogo da memória. Depois, a família vai desenhar um desenho bem lindo para vocês e vocês vão colorir, tá bom? Bom, a tia Jéssica vai estar esperando ansiosamente pelos resultados dessas atividades. Combinado? Então, tá bom. Um beijo bem grandão no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima atividade.